E aí, rapaziada, seja bem-vindo para mais um episódio aí de simulador Segundo episódio e hoje a gente vai em busca das plaquinhas para minerar Bitcoin Vamos fazer dinheiro, esse cara aqui tá me dando um erro, cara, esse cara aqui, rapaz Rapaz, não sei não Rapaz, o que tá estranho pra caramba Rapaz, isso aqui parece puxa Ah, depois tem que ajeitar aqui, aqui, ó Também ali, a mesa do computador ali Ali eu fiz uma mesa imensa ali também, né, porra Eu quero saber como é que faz pra desligar isso aqui, cara É, porque não tá dizendo ali, mas... Ó, aqui tem a loizinha aqui, ó Porra que você quer ver? É, aproveitei, então eu não tá safe Eita, amor Tá aberto, tá aberto, rapaziada, tá aberto, tá aberto, vem, vem, vem Tá aberto aí, a gente vai ver o que que dá pra comprar Eu quero ver se eu consigo TV, post, ó, dá pra comprar post, mano Maneiro, dá pra comprar televisão Aqui, ó, monitor, é o que eu tô precisando, vai 1.400? Ixi Maria Eu tenho 566, não dá pra comprar nada Tem que esperar o dinheiro entrar aí, pra gente, né Né? Vamos ver, né 777, vambora Vamos ver se eu consigo... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, a gente vai ter que ir em busca dessas plaquinhas Então a gente vai fazer o que? A gente vai... computador portátil, não A gente vai... mouse, mouse, mouse Dá pra comprar o mouse da Raze aqui, ó Comprar esse mouse da Raze aqui, ó Comprar esse mouse da Raze aqui, não dá nada não, parceiro Não dá nada Ei Rapaz Rapaz Rapaz, a gente foi hackeado, sério isso Agora não sei o que fazer, não, 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 não Mano do céu Criptográfica É tipo, se fosse Bitcoin Criptográfica é nisso, que eu saiba Cadê as maquininhas? Aqui, ó Pô, a maquininha é cara, rapaz Eu acho que já chegou É a maquininha é cara, rapaz Eu acho que já chegou É a maus, é a maus, é a maus, é a maus Será que deu certo? Será que deu certo? Agora faltou só um monitor, mano Cadê o... Cadê o... Vixe, mano 24 graus É... 24 graus É... 24 graus Tá... tá bom Eu adoro deixar as coisas no chão, né? Hum, brincadeira Só um Baby 25 Teu 793 ainda Vai ser complicado Eu devia ter comprado várias máquinas Mas aí, foi complicado Acho que vou pegar com a maquininha Eu vou vender aquelas coisas ali, mas não é possível. Rapaz... Espera aí... Vender item... Aqui ó... Tá valorizando aqui ó... Tá valorizado... Tá valorizando... Canção na Loilão... Que? Vou deixar mano... Caralho... Valorizou muito... Preço original... 2.470... Que isso? Tá valorizando... Já ganhei um dinheirinho aqui mano... Vou vender rápido desse aqui ó... Aê porra... Tô com 5 mil cara... 5 mil... 5 mil... 5 mil... 5 mil... Rapaz... Isso é louco... O que é... Tem que pagar mano... Tem que pagar as continhas... Tá ligado? Senão a gente... Toma no saco... Maquininha... Tem que comprar as maquininha... Tô com 3 mil agora... Tô com 3 mil... 3 mil porra... Rapaz... A hora passa rápido hein... Aí... Beleza... Vai vim duas máquinas... Aí dá pra ganhar um dinheirinho... Bacana ali... O que que tu quer aqui rapaz? Mete o pé... Mete o pé... Que eu já tô com a minha marreta... Aí chegou... Chegou... Chegou o que eu queria... Chegou o que eu queria... Tá aqui uma máquina aqui... Opa... Pode passar... Pode passar... Pode passar... Beleza... E lá vem... Lá vem o... Lá vem o... O outro lá... Já pega isso aqui já... Ó... Vem... 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 Vem pra tu ver... Vem pra tu ver... Cê não mete cacetei você... Rapaz. Rapaz aquele cara ali me dá um medo... Essa máquina aqui é top, mano. Eita, porra. Eita, entra lá, entra lá. Eita, eu não tô conseguindo. Poxa, eu não tô conseguindo colocar, mano. Aí, agora foi. Não tava sabendo colocar. Eita, a morreira pro outro lado, né? Aí, moleque. Pode passar, mano. Eita, pode passar, cidadão. Aí, moleque. Agora, agora vai ficar um chão de bala. Só que, ó. Eu fecho 8 horas, eu fecho 8 horas. 8 horas é horário agora. É de manhã, de 8 às 8. É de 8 às 8. Tá ligado. Eita. Será que eu consigo comprar outra maquininha dessa? 1.300, eu tenho 1.300. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. 1.300. Você definando, eu deveria experimentar as maquinas. Eu amo essas maquinas de jogo retro, me diverti. Só nota alta, filho. Só nota alta, parceiro. Só nota alta. Outra nota. 3,8. Me diverti, me diverti. Quando chegar os computadorzinhos, aí já era, parceiro. Vai ser só bala tensa. Aproveito que ainda tá aberto, rapaziada. Aproveito. O ar-condicionado tá aqui, tá aqui, né? Vou botar mais um aqui. Será que dá pra comprar outro ar-condicionado, Manu? Tem que ver essas paradas aí, mano. O ar-condicionado não vai faltar, velho. 720. Hum, não dá pra comprar. Você sabe que dá, mano. Não tem que ver, mano. Tchau. Chegou uma mulher aí, ó. 127. Aí ó. Tchau, olha, manu. Oxi, mari. Pegar as coisas pra vender também é uma coisa boa, hein? É uma coisa boa, hein? Eu ia até lá, mano, porque, tipo, né, eita, vem comigo, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro, tamo lucrando, tamo lucrando, aí, será? Pra mostrar. Eita! Lá vem, lá vem o, lá vem o moleque, lá vem o moleque, a gente já pega aqui a marreta e já prepara pra dar a cabeça desse moleque. Deixa eu botar a vassoura aqui. Pô, essa vassoura tá irritando essa vassoura. Eita, lá vem a mulher, lá vem a mulher, lá vem a mulher. Ah, moleque. A gente tá com fome também, né? Aí, opa, dinheiro me vem. E o rapaz tá irritado, aquele lá. Ah, deu uma graninha boa. Poxa Maria. Poxa Maria. Outra maquininha, nóis moleque, vamos fazer grana, vamos fazer grana. Já dá pra comprar o ar condicionado, vou comprar esse ar condicionado aqui. Comprar logo de 1.200. Comprar logo de 1.200. Tô nem velho. Aí a gente vai ficar aberto aí até as 8. Daqui a pouco a gente vai fechar, hein? Aproveita, aproveita. Aproveita lá. Vai lá, aproveita rapaziada. Aproveita aí, aproveita. Hum, tá. Não pagou, pensei que os 8. Opa. Chegou o ar condicionado, hein? Poxa Maria. Oxe. Não sei se eu coloco um do lado do outro. Acho que... Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza não. Vou botar aqui, mas... Não sei se eu... Pô, travou tudo. Já sei, vou colocar aqui, ó. Poxa. 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 Já está esse dois ar condicionado assim? Não enganado não. Aí ó. Já passou até do horário, já, mano. Muito obrigado. Muito obrigado! Muito obrigado! A gente vai lá... Como é que eu faço para desligar esse computador, rapaz? É louco! Vou tirar esse daqui... Vou tirar esse ar condicionado daqui e vou botar em outro lugar, mano. Vou botar em outro lugar porque não está dando não. Vai ter que ser aqui mesmo. Vai ter que ser aqui mesmo. Vai ter que ser aqui mesmo. A gente apaga a luz. Aqui, né? Aqui é só a luz aqui. Opa! Ele ia ficar safe. Aqui... Ué, onde é que fica essa luz aqui? Hum... Botei logo ali a máquina. Vou botar essa máquina aqui, ó. Vou colocar essa máquina aqui, ó. Ó, ó... Aí, uma do lado da outra vira. Ué... Tá fechado, tá safe. Tá safe. Vambora. Deixa eu... Antes de ele ir para casa ali, eu vou ali no cara ali para ver se ele ainda tem a... Opa! Ainda tem, moleque. Vou botar lá dentro de casa lá, mano. Entendeu? Qualquer coisa, né? A gente... Consegui pelo menos. Aí... Fecha a porta. Agora coloca aqui, ó. Deixa aí. Hehe. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Fica com aquele forte abraço. Deixa o seu like. E se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos aí. E é nóis. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.